Está cansado de passar a noite em claro, virando na cama de um lado para o outro? Sem saber o motivo, você perde o sono e prejudica a sua produtividade no dia seguinte. Esse é um problema que afeta um a cada cinco brasileiros. A falta de melatonina no organismo produz sintomas como fadiga, falta de energia, dores musculares e, principalmente, insônia. Ao longo do tempo, a produção de melatonina diminui no nosso corpo devido à idade ou devido à exposição constante a estímulos luminosos e visuais. Assim, a melatonina pode ser consumida em forma de suplemento para que o sono e outras funções do organismo sejam reguladas. Vários estudos demonstram que a melatonina contribui para uma melhor qualidade do sono e ajuda a tratar a insônia, por aumentar o tempo total de sono e diminuir o tempo necessário para adormecerem crianças e adultos. Adquira agora pelo site Nutriblu.com.br e durma melhor!